O Hospital do Amor hoje está marcando um ponto e um momento incrível de ter oportunidade de voltar à história, de contar a história do Hospital do Amor. São muitas histórias, mas na área da política nesse país, a coisa mais incrível que existe é que tem, talvez, como ministro, em 33 anos, não tem uma história para me contar como ministro, a não ser a história dele. 33 anos, nós estamos falando de ministros que eu estou na gestão do Hospital do Amor, em 33 anos, não tem uma história para contar de um ministro que não seja ele. Esse é o que eu acho incrível. Eu fico me perguntando como é que pode acontecer isso num país da dimensão que nós somos, uma população dependendo, 80% da população depende do sistema público, e não teve um homem, a não ser ele, que fez justiça na saúde pública nesse país, a não ser José Serra. Eu falo isso porque eu fico me perguntando, eu fico me cobrando, mas como pode acontecer, como é carente, porque as pessoas, quando assumem o poder, elas se embebedam, enxergam várias coisas, enxergam números, o ego, o poder, embebedam as pessoas. Pessoas viram números. O que mais acontece quando as pessoas têm poder é isso. Ela olha, não enxerga gente, enxerga números. Quer ver ele replicar o valor fazendo política. O Ministério de Saúde, nesses 33 anos, eu encaro ele como sendo um dos maiores centros, um dos maiores escritórios de política que existe em qualquer governo. Mas com ele não foi. Essa é a diferença. E aí eu fico pensando, porque, meu Deus, que formação que esse homem tinha, como é que é o coração dele, como é que é o temor dele perante a Deus, como é que é esse amor dele perante a Deus, porque ele fez uma coisa e ninguém faz. Depois que ele fez, ninguém fez. Essa é a minha pergunta como brasileiro. Eu quero saber, eu não vi ainda. Não vi ninguém fazer o que ele fez. Então eu falei, por que não aproveita que um homem tem toda a sua... Ele está com uma idade já mais avançada, mas está com a saúde plena, está com a idade boa. Onde é que veio da cabeça dele, do coração dele, as coisas para fazer o que ele fez? Que ele é a única pessoa que deu chance de existir justiça social na área de saúde nesse país até hoje. Ninguém pensa desse jeito. Então a gente sofre muito. Nós estamos hoje vivendo um momento, senador, um momento muito triste. Eu falei para o senhor que eu ia apresentar, e estou apresentando publicamente um gráfico aqui, que quando o senhor estava no Ministério, o senhor pagava... O custo nosso é o mesmo há 10 anos atrás, há 20 anos, que nós já tínhamos. A prevenção na frente do hospital, o tratamento, o ensino, a pesquisa e a reabilitação. Então nós tínhamos toda essa cadeia de tratamento há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. O que nós fizemos foi descentralizar. Levamos para a Amazônia, levamos um hospital de 21 mil prontuários há 10 anos atrás. Hoje tem 45 mil pacientes tratando a Amazônia. Então todo... A barreira se mantém em uma linha estável. E quando o ministro Zé Serra era ministro, em 2002, pagava 71% do que custava esse custo nosso. Hoje se paga 22% do nosso custo. Olha a linha vermelha, o tanto que cresceu. Só agora em junho nós demos 13% de aumento para 7 mil colaboradores. Aí, para não falar nada, agora em agosto veio a PEC colocando mais 33% de aumento nos valores da mão de obra do Hospital do Amor. E aí pegou o Brasil inteiro de desprevenido. Ninguém acreditava que isso era tão impossível porque acabamos de aumentar a 13%. Então não tem seriedade nenhuma lá nos nossos dirigentes, seja no Congresso, no Senado, na Presidência. Ninguém. Ninguém quis saber se nós tínhamos dinheiro para pagar o que veio esse aumento. Pagar bem os funcionários é o meu prato cheio. Meus funcionários ficaram com dó de mim de saber a loucura que foi esse aumento. Então nós estamos vivendo, senador, um momento caótico, um momento triste que nós estamos vivendo. E vem esse aumento agora da PEC que nos pegou desprevenido. Nós não temos condições de honrar esse compromisso. Hoje eu estou sabendo no Congresso em Brasília que mais de 1.200 hospitais assinaram um acordo que não podemos, não temos como honrar esse compromisso. E nós vamos lutar contra isso. Nós podemos pagar e queremos pagar. Mas desde que o governo, que não aumenta a tabela há 20 anos, coloque esse dinheiro no nosso orçamento. Eu não vejo nenhuma injustiça no que foi feito até. Eu, se eu estivesse lá, eu também queria aumentar o salário, porque eu acho que o trabalhador precisa ganhar mais do que ganha. Mas de onde vem o dinheiro? Faz 20 anos que eles não dão um tostão para nós de aumento. Então agora, senador, nós fizemos um documento, nós estávamos fazendo um documento nessa associação que se chama ABIX. Esse documento, nós estamos reivindicando o direito de os candidatos executivos, a Estado e a União, eles enxergarem a necessidade de, se não enxergar, até cegam a enxergar. Que desses 20 anos congelada a tabela SUS, ou os procedimentos SUS, que eles reajustem em 4 anos 100%. Que então você deu 25% ao ano de reajuste e também começasse a pagar por a correção do PIB do Estado ou da União, ou por a inflação. Porque o senhor vê a situação que nós estamos agora. Ora, nós estamos, o ano passado, esse ano, eu pus 25% de aumento só na mão de obra do hospital, sem nenhum reajuste. Então eu queria que o senhor comentasse se o senhor considera que isso seja justo ou não. O senhor entendeu, senador? São esses dois parágrafos aqui, o primeiro e o segundo parágrafo, que são o termo principal. E nós somos 80% das instituições, 80% das filantrópicas do país, dos serviços filantrópicos do país, está na mão das igrejas cristãs. 68% está na mão da igreja católica. Por isso nós fizemos esse documento. São demandas modestas, extremamente importantes. Nada mais do que correção de defasagem da tabela SUS. Não está pedindo aumento. Está pedindo correção da tabela. Que está 20 anos congelado, senhor. Eu sei. Reajuste anual com base no crescimento da economia. Isso. Não é para morder o crescimento. Não, não. Cresceu a economia, tem reajuste, seguindo o crescimento da economia. Porque a saúde merece isso. Não é a saúde, é o povo brasileiro. Porque o fato é que o SUS é para atender o povo. Eu sempre fui motivado por isso. Prata. Eu era criança, pobre. Tive que operar de apendicite. Com 4 anos de idade. Meu pai teve que se endividar. Não havia setor público. E no banco? Pegou dívida para eu poder operar. Uma apendicite. É verdade, é o apendicite. Dívida para eu. Porque a maioria das crianças da minha área morriam quando tinham apendicite. Porque eu não tinha como tratar. O Brasil melhorou muito, mas não pode estacionar ou regredir. Nós temos que firmar o que tem de bom e ir para frente. E nisso você encontra em mim, todos os encontros, um aliado. Você sabe disso. Sim. O senhor tem uma ideia hoje, senador. Uma pessoa para se operar em uma Santa Casa, que eu tenho uma Santa Casa de 300 leitos. Antes de eu pegar a Santa Casa, a pessoa se operar via SUS tem que pagar a diferença no consultório. Porque o médico tem lá uma cesárea por R$ 120,00 pela tabela SUS. O senhor acha que alguém vai despender, um cara que estudou 10 anos, vai despender o tempo dele para ganhar R$ 120,00 e vai ficar duas horas em um parto? Não é possível imaginar isso. Então, infelizmente, existe um sistema que quanto mais dificuldade, mais facilidade tem para o setor privado se beneficiar do serviço público. Porque o senhor não imagina uma pessoa com uma penicite, hoje, se for pelas vias de SUS, não tem um pagamento que compensa para o médico, ele tem que pagar a diferença, senão ele morre na casa dele sem operar. Essa é uma realidade nua e crua. Outra coisa, senador. Eu peguei a Santa Casa aqui de Barretos, com os médicos, 120 médicos, tinha 108 médicos, um contrato à distância. Mas ele assinou um contrato para trabalhar numa Santa Casa chamada de alta complexidade. Ela tem alta complexidade, ela é de urgência e de emergência. E os médicos, a lei permite que os médicos trabalhem à distância, porque é tão pouco que o SUS paga, que ele atende só se for na hora do plantão dele, ou ele atende só se pagar a diferença para ele. Então, isso é uma desonestidade tremenda para as pessoas que dependem do sistema público, que é 80% da população. Então, eu tenho um dado hoje na minha mão, que entre eu pôr um médico presencial e um médico de especialidade na Santa Casa, e não mais à distância, e nem sem ser de especialidade, não ficar tampando o sol com pessoas que não entendem daquela especialidade, morreram 255 pessoas a menos no primeiro ano que eu inverti. De pôr um médico presencial, um médico de especialidade, na mesma quantidade, no mesmo número de lei, no mesmo demanda de um outro. Você começou salvando a vida de 250 pessoas. Mas então, eu quero falar para o senhor, hoje eu tenho uma experiência que eu posso falar abertamente. 25% dos pobres que morrem no país hoje, pelas vias públicas, morrem sem ter que morrer. Porque eu sei, por não ter um médico de especialidade, por não ter um médico presencial de urgência e emergência, e não ter o remédio, o dinheiro para pagar o remédio, pobre morre sem ter que morrer. Porque isso aconteceu na minha casa, quando eu assumi há cinco anos atrás na Santa Casa. Então, ninguém imagina a gravidade que é essa brincadeira de pagar essa miséria que o SUS está pagando pela tabela SUS. Pelo serviço de atender os pobres. E o senhor sabe, o Brasil depende, 80% depende do serviço do SUS. E aí, a brincadeira é que está há 20 anos congelado. E nós estamos assim, praticamente ficamos, como as filantrópicas, aí é outro problema. As filantrópicas, a maioria, são instituições cristãs. A maioria, quase 70% é católica. Mas tem evangélicos, tem espíritas, tantas religiões protestantes que têm a vocação também na saúde. Mas ninguém é de briga, senador. Ninguém é, ninguém, 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 todo mundo abaixa a cabeça. É coisa que você sabe fazer. E aí, eu sei brigar. Mas, então, o que eu estou dizendo? Graças a Deus, eu agradeço muito em ter o senhor como aliado a vida toda, nas minhas brigas, no meu trabalho. O senhor sabe, a primeira vez que me vender dificuldade, quando o senhor assumiu o ministério, o senhor, na mesma hora, agiu rapidamente, mandou resolver meus problemas, para não deixar ninguém vender dificuldade para mim. Eu não entendia, eu não ia para Brasília. E depois, no terceiro bloco, eu vou contar para vocês que eu tinha 10 anos que eu não ia para Brasília, detestava ir para Brasília, porque meu pai ficou mendigando lá, 10 anos, nunca cavou nada lá, nunca trouxe nada para ajudar o hospital. Eu tinha ódio de ir para Brasília. E aí, o homem que me mudou para mim para Brasília, foi o senador, foi o ministro da SR, que falou, se você não for lá, as obras que não são honestas, leva o dinheiro, porque você tem uma obra honesta, você tem que apresentar a sua. E ele me avalizou, tinha 70 parlamentares do estado de São Paulo, esse homem me avalizou para mim poder, e fez eu ir para Brasília. Então, o hospital do amor deve muito a ele. Fica aí no terceiro bloco, nós vamos contar essa história no terceiro bloco. Para lembrar dela? Por acima de tudo o amor